O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salve, Senhor! Vosso povo abençoe vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Deus conduz Abraão e lhe promete descendência tão numerosa como o pó da terra. Sejamos atentos aos apelos do Senhor e caminhemos rumo à luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da Salvação Não é prudente falar de Deus e do seu projeto de vida e libertação a pessoas que se julgam autossuficientes, que desprezam a religião e seus símbolos sagrados. Seria desperdício total. As coisas sagradas, entre elas a palavra de Deus, devem ser oferecidas a quem tem o coração aberto para acolhê-las com respeito. Jesus retoma a máxima chamada regra de ouro. Para praticar essa norma em todos os momentos, temos de prestar atenção à realidade do outro, colocar-nos no seu lugar, enfim, sair de nós mesmos. A caridade aqui é entendida como atitude de amor sem limite, sem esperar retribuição. Isso faz parte do caminho estreito, pelo qual se supera o egoísmo e se alcança a salvação. Oremos Ó Jesus, nosso Mestre e Senhor, escolher as propostas do reino é enveredar-se pela porta estreita. Esse caminho implica a prática da justiça, do amor e da misericórdia, E vai trazer certamente oposição, desconforto e até perseguições. Mas é o caminho que leva para a vida. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.